Ouvir dizer Ouvir dizer Eu estou a ver O mundo inteiro Unido Na beleza da vida Eu estou sentindo Neste momento aqui Quando eu te conheci Oh Maria Vem daí comigo Me deixa te mostrar O mundo inteiro Oh Maria Me diga o nome Peço a bondeza Vou te fazer ver O mundo La, la, la La vida A nossa vida é tão linda Vai chorar La, 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 la La vida A nossa vida é tão linda Vai chorar Vai chorar Vai chorar Essa vida é tão linda Vai chorar Vai chorar Vai chorar E essa vida é tão linda Vai chorar La, 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 la La vida A nossa vida é tão linda Vai chorar La, 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 la La, 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 la La vida é tão linda Essa vida é tão linda Vai chorar Esta vida é tão linda Esta vida é tão linda Essa vida é tão linda Vai chorar La, la, la Vai chorar Vai chorar Esta vida é tão linda Vai chorar Vai chorar Vai chorar Esta vida é tão linda Vai chorar Obrigado.